Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Hoje é segunda-feira, dia 31 de dezembro de 2012, é o último dia do ano de 2012. Amanhã tem ano novo e o Brasil Urgente de hoje é especial. Ao longo do programa de hoje, vamos resgatar, discutir, relembrar os assuntos que fizeram parte do nosso programa, assuntos que marcaram e tiveram destaque não só aqui na nossa região, mas em todo o nosso Brasil. Quantas histórias não passaram por aqui, hein? Quantos assuntos importantes não vieram à tona no Brasil Urgente? Quanto debate a gente não fez no ano de 2012? E você aí do outro lado relembra esses casos com a gente e com a equipe do Brasil Urgente, que hoje está aqui nos estúdios pra comentar e apresentar pra você o resumo dessas reportagens. Tem um rápido intervalo comercial, eu volto já com a retrospectiva do Brasil Urgente pra Campinas e região. Não ceda aí, é rapidinho e eu já tô voltando. Até já.